Olá, bom dia! Estamos no Arcompla Notícias desta quinta-feira, dia 26 de novembro. Pais ou responsáveis ou o próprio aluno maior de 18 anos que desejam garantir uma vaga na rede pública de ensino mineira para 2021 e que ainda não fizeram inscrição no Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula, tem até o dia 11 de dezembro para acessar o site cadastroescolar.educacão.mg.gov.br. E agora vamos ao mercado financeiro. O dólar comercial fechou de em baixa cotado a R$ 5,32 com variação negativa de 1,03%. O euro também fechou de em baixa cotado a R$ 6,33 com variação negativa de 0,77%. O Plano Notícias fica por aqui. Outras informações durante a nossa programação. Não saia daí!